Obrigada, Vitor. Para quem está desempregado, o carnaval pode ser uma boa oportunidade para conseguir uma vaga temporária. As empresas que trabalham com a estrutura da festa já começaram as contratações. Sala cheia. Todo mundo aqui está correndo atrás de um emprego. Estou ansioso, espero que eu consiga. Por quê? A dificuldade está muita, então estou em busca de meu primeiro emprego como motorista aí na área. E quem sabe, vamos tentar. Em Salvador, o carnaval traz muita festa e também muitas vagas temporárias. Afinal, é preciso muita gente para trabalhar antes e durante a folia, nos 25 quilômetros dos circuitos e em mais de 200 blocos. O público esperado para curtir a festa é de 2 milhões de pessoas, segundo a prefeitura. Neste serviço de intermediação de mão de obra, a esperança é grande. Estou aqui doidinha, minha filha, na esperança. Para quem está desempregado, tudo que vem é bom, né? Esta fábrica chega a triplicar a produção nesta época do ano. Aqui, são feitos por dia quase 10 mil produtos relacionados à festa, como camisetas e bonés. Por causa disso, a empresa contratou 20 pessoas para dar conta de tantas encomendas. As mãos rápidas e precisas de Miriam garantiram a ela uma vaga como costureira. É uma oportunidade que a gente tem. A gente está desempregado, acha essa oportunidade e temos que segurar, né? Ju Cisélia foi contratada há dois anos também como temporária e ficou no emprego. O mercado de trabalho está difícil, né? Então, eu acho uma oportunidade para você e você tem que se qualificar, tem que se qualificar e tem que se preparar para isso. Carnaval, porque aqui é um pique, é muito grande, né? É correria mesmo. Tem que ter ligeireza. Não tiver, fica para trás. Parte dos nossos funcionários, eles são oriundos dessas épocas, porque aqueles que se qualificam e que realmente mostram que vieram para trabalhar, eles normalmente são selecionados e ficam na empresa. Esta loja, especializada na venda de pacotes para os blocos de carnaval, espera vender mais de 160 mil fantasias. Aqui, o quadro de funcionários também aumentou. Na época do carnaval, a gente sempre absorve, né? Mais mão de obra temporária, porque a gente tem uma demanda muito grande no atendimento das vendas dos abadais, na entrega dos abadais. Então, é um período que a gente atrai bastante mão de obra temporária. Este é o primeiro emprego de Eleni. Ela é atendente há um mês e o trabalho vai durar até o início das aulas, em março. Em relação à experiência também, e eu ganho meu dinheiro também, né? Pedro chegou para preencher a ficha e já tem planos para o salário que espera ganhar. Com essa crise aí, vim tentar um emprego no carnaval, né? Uma melhor opção. E depois, se der, curtir o carnaval. Uma melhor opção. 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 Então, vamos lá.